Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Já conhecem a área de membros aqui no canal? Bom, gente, a gente inaugurou ontem a área de membros, onde lá você tem acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal. E mais do que isso, gente, nós vamos iniciar lives lá só para a área de membros, só para os membros do canal, onde eu vou prestar mentoria e assessoria para quem quer montar o negócio. Então, se você quer montar o negócio em qualquer área dessas que eu falo aqui no canal, de empreendedorismo, qualquer área você tem dúvidas, precisa daquele empurrãozinho ou não sabe como começar ainda, está meio perdido, vai lá, se torne membro do canal. Aí embaixo tem um botão para vocês se tornarem membros. Se tornem membros do canal porque eu vou te ajudar nas lives, tá? Um a um eu vou responder lá nas lives, tá? Pelo preço de um pão você consegue se tornar membro, então por R$4,99 você consegue se tornar membro, preço irrisório, e eu te ajudo de verdade, tá? Então, ó, um beijo, espero vocês lá na área de membros, tá? Tchau, tchau!